Comandante Valdonis, na escuta, na sua escuta, próxima, o comandante da Esquadrilha da Fumaça lhe dá boas-vindas à Academia da Força Aérea, o Ninho das Águias, pronto para a decolagem, pronto e chacado. Decolagem autorizada. Simplesmente sol, rock do bom, ou quem sabe jazz, som sobre som, bem mais, bem mais. O que sai de mim vem do prazer. De querer sentir o que eu não posso ter. O que faz de mim ser o que sou, é gostar de ir por onde ninguém for. Mais alto coração, mais alto coração. Viver, viver e não fingir, esconder no olhar, pedi não mais que permitir. Jogos de azar, pau no luna, sombras no porão, e um show vulgar, todo verão. Fugir meu bem, pra ser feliz, só no polo sul, não vou mudar do meu país, nem vestir azul. Faça o sinal, cante uma canção, sentimental, em qualquer tom. Repetir o amor já satisfaz, dentro do bombom há um licor a mais. E até que um dia chegue, enfim, em que o sol derreta a cera até o fim. Do alto coração, mais alto coração. Do alto coração, mais alto coração. Ouça tá alemão, mais alto coração, mais alto coração. Do alto coração, mais alto coração, mais alto coração. Um òrroão só me tem até um dia ideia feia sua Val e o起こ. Tumata Fora Tumata Fora Tumata Fora